São 11 horas e 27 minutos, quem vem agora aqui na tela do nosso programa para trazer dicas e dicas bem legais de qualidade de vida é o Valdir do Hipermeno. Fala Valdir. Alô Márcia, estamos de volta para falar dos resultados do Hipermeno. Você vai ouvir agora o depoimento da Dona Maria. Ela mandou o áudio pelo WhatsApp, mas ela mandou também a prova do resultado do Hipermeno. São as fotos das pernas da mãe dela antes de tomar Hipermeno e depois de tomar Hipermeno. Veja o que ela fala neste depoimento. Estou enviando aí duas fotos da minha mãe, da situação que era a perna dela. Há duas semanas atrás, minha mãe é hipertensa, tem problema de colesterol, é diabética. Esse problema de inchaça se deu principalmente pela diabetes e então eu senti mesmo a eficácia do produto. É o mesmo problema pelo qual você vem passando, tome uma atitude agora. Compre o Hipermeno, não é mais um remédio. É um complemento alimentar que faz falta no café, no almoço e no jantar. Ele desentope as veias e artérias, melhorando a circulação. E olha, os 30 primeiros que ligarem agora vão ter desconto comprando o kit Hipermeno. Veja o telefone em sua tela e faça o seu pedido e receba em casa. Novo telefone do Hipermeno, 994000058. Muito obrigada, Valdir. São 11 horas e 29 minutos. Vai ter bazar lá no Shopping Filipe Dau. Estou recebendo aqui o Assis, que vai trazer as informações para a gente. Tudo bem? Tudo bom, Marcia. Vai ter até feira de carro lá. Sim, o Shopping Filipe Dau mais uma vez vem inovando para você da Zona Leste, enfim, de toda Manaus. Nós estamos com o feirão de carros com a Leva Carro. A Leva Carro tem uma responsabilidade muito grande em fazer você sair motorizado do estacionamento do Shopping Filipe Dau. Olha, você não pode perder. São mais de 12 lojas lá estando expondo seus carros totalmente com procedência, mas totalmente muito sério o evento. São carros de segunda mão, né? Sim, são seminópolis. São seminópolis. E aí, com essa feira de carro, a gente vai fazer também o bazar com produtos, aquele produto de até 30 reais. Até 30 reais. Até 30 reais lá no Shopping Filipe Dau. É sexta, sábado e domingo. Você não pode ficar fora dessa. É uma grande parceria que nós fechamos com a Leva Carro, justamente para trazer o público, atender o público da Zona Leste. A gente poder botar para funcionar o shopping mesmo. E olha, no final do ano você não pode ficar fora dessa. Vai ter sorteio de prêmio muito grande, viu, Márcia? Sorteio de prêmio. É, exatamente. E a gente vai ganhar o nosso também. Exatamente, com certeza. Porque eles sempre arranjam o prêmio para a gente sortear para você, que é telespectador do programa da comunidade. Então, olha só. Dia 31, 1 e 2. Sexta, sábado e domingo vai ter feirão de carros também do Leva Carro, lá no Shopping Filipe Dau. E, gente, olha só. Produtos até 30. Não é a partir de 30 reais. Até 30 reais. Tem de 10, tem de 15, tem de 20. Tem de 5 reais, tem lembrancinha para você levar para o seu filho, para a sua filha. Enfim, e olha, Márcia, a Leva Carro, ela é o feirão mais antigo de Manaus. Nós procuramos fazer tudo com muita responsabilidade. São procedências, logísticas de procedências que atuam na cidade de Manaus. E, olha, você pode, foi financiado, aprovou, você já sai de lá dirigindo o seu veículo automotor. Lá tem os bancos de crédito, as minhas de crédito, lá tudo. Exatamente, tem as financiadoras lá que vão montar. São mais de 15 tendas que vão estar montadas no estacionamento do Shopping Filipe Dau, justamente para atender esse público que nós vamos aguardar lá. E, enfim, aí você aproveita... E aquela pracinha de alimentação. Exatamente, exatamente o que eu já ia falar. Vai ter um happy hour no final do feirão. Mas não se preocupa por a gente deixar esquecer, não. Sexta-feira vai ter aquele happy hour lá na praça de alimentação. No sábado, a gente está providenciando fazer um grande almoço, uma grande feijoada com música ao vivo, para a gente poder atender todos os clientes que vão lá verificar os seus veículos, vão lá ter o seu carro à disposição. E, olha, lembrando, foi aprovado, já sai de lá motorizado, já sai de lá dirigindo. Você já pensou, rapaz, a pessoa não precisar mais ficar lá na linha do ônibus, né? Exatamente. Não tem mais que pegar chuva na parada do ônibus. E aqui a gente está diminuindo o máximo de burocracia possível para que as pessoas possam sair de lá satisfeitas. Olha, está aí, está dado o recado, é sexta, sábado e domingo. A partir de que horas é a sexta-feira? A partir das oito horas da manhã, os postos já estão funcionando, já está todo mundo montando lá os seus postos. E até que horas? Até às vinte horas, vamos estar com a feira lá, e o domingo até às quatorze horas. Lembrando também que a gente vai ter uma amostra dos carros antigos, né? Os carros antigos que rodaram na cidade de Manaus, também nós vamos estar lá. Vai ter Fusca, vai ter Cundra. Isso, vai ter um Landau. É, vai ter um Landauzão lá que a gente vai poder, você vai poder ver. Quem é que está levando essa feira de carros antigos? É, a feira de carros que está levando é o nosso amigo Fábio Albuquerque, né? Que tem um grupo de pessoas que tem os carros antigos. E eu quero justamente agradecer ele que se pôs à disposição. Muito legal. Para colaborar com a gente neste evento. Os apaixonados por carros antigos, meu marido é, meu marido é louco por uma verique. Ele vive correndo atrás de uma verique. Se aparecer uma verique, ele quer levar para fazer aquela. Então se ele for lá, ele vai ver uma verique linda que vai ter lá. Então, eu quero agradecer também ao apoio de vocês, que sempre tem dado essa força. A Prefeitura Municipal de Manaus, que abraçou essa causa junto com a gente. E o Leva Car, que está aí com essa parceria com o Shopping Filipe Dal. Você da Zona Leste, Zona Norte, cidade de Manaus, não fique de fora dessa. Se eu fosse você, eu não perderia, porque você pode sair de lá motorizado. Obrigada, Zona Norte. Muito obrigado, Márcia. Um beijo para todo mundo lá do Shopping Filipe Dal, viu? Um abraço. Todo mundo está convidado, hein? Fica ligado você que está aí do outro lado. Olha só, gente. Me dá um horário na tela aqui, diretor. São que horas? 11 horas e 33 minutos. O passo a passo 2018 vai abrir mais um espaço no Centro Histórico de Manaus. E a Prefeitura divulgou o esquema operacional desse evento, que vai acontecer nos dias 1º e 2º de setembro. São mais de 30 apresentações. Vamos ver. No espaço, a estrutura já é montada. Essa parte do porto, no Centro Histórico de Manaus, vai ser inaugurada para os amazonenses no passo a passo 2018. A partir do passo da liberdade, a gente vem buscando ressignificar os lugares que estavam perdidos e abandonados do centro da cidade. Isso aqui estava fechado há mais de 20 anos. Aqui era lugar só de containers. E agora, nesse final de semana, vai receber a população de Manaus. Nos dias 1º e 2º de setembro, mais de 30 atrações se apresentam no palco Coreto, que fica na Praça Pedro II, e na área portuária de Manaus, Plataforma Malcher e palco Praça dos Ingleses. Além de espetáculos no Leis Artística Fé. As ruas nos arredores dos palcos vão ser interditadas pelo Monostrans. E a SMTU vai estender os horários das linhas de ônibus para o público que for prestigiar o passo a passo 2018. São 16 linhas que vão atender a população dos diversos bairros de Manaus, sentido bairro centro, e após o evento, sentido centro bairro. Então a população pode ficar despreocupada, vai ter ônibus suficientes para atender as demandas da população. Tá bom, olha aí ó, tá vendo? Mais uma oportunidade para você, mais uma opção para você poder curtir o passo a passo, esse lugar lindo e que está ficando cada vez mais bonito. 11 horas e 35 minutos, o que é diretor agora? Sirene, é? Então solta essa sirene, porque uma dupla trocou tiros com a Rocana a noite de ontem. Um dos bandidos morreu na hora e o outro estava em estado grave, né? O outro estava em estado grave. O Valdir Adriano acompanhou tudo e vai trazer os detalhes pra gente, sabe por quê? Porque é o policial que tem que morrer, policial tá lá trabalhando, tá na correria, tá na luta, é o policial que tem que morrer? Claro que não! 11 horas e 35 minutos, vamos acompanhar. A marca do tiroteio ficou no parabrisa da viatura. A dupla utilizava esta motocicleta para cometer os assaltos na rodovia BR 319. Na fuga, os bandidos se depararam com os militares. Os criminosos estavam cometendo assaltos no calçadão do Distrito Industrial 1, quando os policiais da Rocan passaram e avistaram os suspeitos. Houve uma intensa perseguição que foi terminar lá na Rua do Areal, já no Parque Mauá, também na Zona Sul. Depois de uma intensa troca de tiros, os dois homens foram alvejados a tiros. Rodrigo Coutinho de Sá, de 22 anos, foi atingido no peito, tornozelo, pé e punho. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste. O homem era o garupa da moto. Com ele foi encontrado este revólver calibre .38, com cinco munições deflagradas. Na Avenida do Buritiz, a gente cruzou com a moto com as características semelhantes. Foi feito o retorno e iniciado o acompanhamento. Eles conseguiram se evadir. Na proximidade da bola da gilete, a gente novamente visualizou a moto. Sinais sonoros e sinais luminosos. Ele não parou. Efetou vários disparos contra a guarnição. Um dos disparos pegou até no vidro da guarnição. E aí, para responder àquela injusta agressão, a gente deu uma resposta à autora. O piloto do veículo foi identificado como Rodrigo da Silva Ferreira, também de 22 anos. Ele foi atingido na cabeça e deu entrada na mesma unidade hospitalar. Mas devido ao local do ferimento, teve de ser transferido ao Hospital João Lúcio. Os dois homens têm juntos sete passagens pela justiça por vários crimes. Um tem quatro passagens, duas por tráfico, uma por roubo e o porte-arma. E o garoto tem três passagens. Uma por roubo, uma por porte de arma e tráfico de entorpecente. Durante a perseguição, uma jovem de 18 anos foi atropelada pelos criminosos. Natália Ferreira da Silva ficou ferida nas pernas e cabeça. E também foi levada ao Hospital João Lúcio, onde segue internado em observação. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia. 11 horas e 37 minutos, a gente não tem informações sobre o estado de saúde, do que ficou vivo. Levou um tiro na cabeça. Claro que recebeu atendimento médico, que a gente tem que dar atendimento médico. Mas o outro morreu. Porque a polícia sai de casa, né? Fala com a família, dá um beijo nos filhos. Vai lá correr, né? Pra poder se livrar daquela situação de perigo. Trazer segurança pra gente. Aí vem um que não escolheu estudar, vem um que não escolheu ser um bom ou uma boa pessoa, vem um que engana em mente pra mãe e pro pai desde cedo pra poder ir pra bandidagem, vai atirar contra o policial. O policial vai fazer o quê? Não atire em mim, não? Claro que não. Óbvio que não. O policial tem que defender a sociedade e tem que defender a própria vida. E quem estiver atirando contra o policial corre o risco de morrer. Se estivesse sentado no banco da escola pra estudar, não tava morto. Tava estudando, tava na ralação, tava vendendo didinho no sinal, tava vendendo salgadinho, vendendo brigadeiro. Tem alternativas, tem. São difíceis, são, mas a vida de ninguém é fácil. A minha vida não é fácil, a vida do Ivan Nascimento não é fácil, a vida de ninguém aqui é fácil. Nossos repórteres chegam aqui 6 horas da manhã, ficam no sol e na chuva, no sol e na chuva pra poder trazer a reportagem pra gente. Todo dia. É fácil ficar no sol e na chuva? Não é fácil, mas foi a escolha que eles fizeram, escolha pelo bem. Quem escolhe pelo mal, pode se dar mal, infelizmente, né? 11 horas e 39 minutos, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado hoje cedo. E era um corpo de um homem, só que estava vestido com roupas de mulheres. Quem foi lá acompanhar e traz os detalhes pra gente, é um VTU Stand Up, diretor atualiza pra mim aqui. Stand Up do Vitor Hugo, aqui na tela. Vitor? Olha, Márcia, a situação é a seguinte, um homem com roupas de mulher foi encontrado aqui no Igarapé do Franco, que fica próximo à Avenida Brasil, no bairro Compensa. Segundo informações da polícia, ontem mesmo eles receberam duas ligações anônimas dizendo que havia um corpo aqui no Igarapé. A polícia militar veio fazer essas buscas, mas sem sucesso, não encontraram corpo nenhum. Hoje, pela manhã, por volta das 7 horas, quem recebeu essa ligação anônima foi o Corpo de Bombeiros, que através do meio fluvial, veio fazer as buscas e acabaram encontrando o corpo. Nós conversamos com o sargento do Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate e explicou melhor a situação pra gente. Acompanhe aí. Por volta das 7 horas da manhã, um cidadão que reside próximo ao nosso pilotão, chegou na base e informou que um conhecido dele, catador de latinha da área, tinha informado dele através do telefone que tinha encontrado um corpo boiado aqui na proximidade do Igarapé da Glória. Olha, Márcia, ainda não se sabe a motivação desse crime. O IML foi chamado para remover o corpo e agora as investigações vão ficar por conta da Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, segura a imagem do Vitor. O nome dele é Vitor Hugo mesmo, tá? Segura a imagem do Vitor. Volta aqui a imagem do Vitor. Vitor Hugo Gouveia. O nome artístico dele é Vitor Gouveia, como o meu nome artístico é Márcia Lasmar, mas o meu nome verdadeiro é Márcia Lasmar Martins Teixeira Souza. Presta atenção na ralação do repórter. Volta a imagem dele, segura a imagem do Vitor. Segura. Presta atenção na ralação do repórter. Todo suado, coitado do Vitor. Chega aqui sequinho e chutinho, com a pele mate aqui, quando vai para a redação. Olha aí, ralação. Todo molhado, todo suado, cansado. Isso é de cedo, gente. Logo cedo. Acabou com rala pra caramba. Porque passou quatro anos do banco de uma faculdade, tá? Tá aí, ó, ralando pra escolher o bem, o caminho do bem, o caminho da tranquilidade. E olha, são noites acordadas pra fazer trabalho, seminário. Que Ivan Nascimento passou por isso também, já depois de velho, né, Ivan? Domingo, indo lá pro centro da cidade pra fazer trabalho, seminário, fazendo trabalho da faculdade. Essa é a vida. Você tá pensando que é fácil? Ah, a pessoa trabalha na TV. Na TV tudo é bonito, tudo é legal. Tem que acordar cinco da manhã. O Valdir Adriano vai até meia-noite no plantão dele. É bonito, é legal? Vale a pena. Mas não é fácil. Agora quer escolher a porta larga, que é a porta da perdição, vai se perder no caixão. Vai se perder em estado grave no João Lúcio, como a gente trouxe agora a dupla, que trocou tiro pra polícia. Quem tá no caminho do bem, vai colher bons frutos. Obrigada, Vitor Hugo Gouveia. 11 horas e 42 minutos. Vamos para Iranduba. E a gente vai trazer pra você daqui a pouco informações de lá, porque os estudantes estão fazendo uma manifestação, porque parece que o prefeito parou de pagar rota. parou de pagar a rota. Olha aí os estudantes. É daqui a pouquinho o Márcio Azevedo, que tá lá acompanhando isso, vai trazer informações. Olha aí, ouve, ouve. É já, já. É daqui a pouco. É daqui a pouco o Márcio Azevedo foi pra lá cedo pra acompanhar isso. Foi pra lá cedo pra acompanhar isso. Já tá lá, já chegou lá e vai trazer daqui a pouco as informações, porque tá, a situação tá lá problemática. Os estudantes estão reclamando que a rota não está mais sendo paga pela prefeitura. A rota não tá sendo paga já tem um tempo e foi suspensa. Essa é a rota que leva os estudantes pra poder levar pras escolas, pra universidade e tudo, tá? 11 horas e 43 minutos. Você que tá do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, sabe que a gente faz sorteio de ingresso aqui todos os dias, né? E aí, ontem, uma gracinha, né? Uma gracinha mandou a foto do par de ingressos do Cinemark. Olha aí, uma gracinha mandou a foto do ingresso do Cinemark. Mas tinha outra foto dele. Esse é o João Davi, ganhou um par de ingressos do Cinemark. Olha só, tinha outra foto dele. Vem cá, João Davi. Vem cá comigo. Eu pedi pra ele vir aqui comigo e me dá um abraço, meu amor. Olha, ele mandou um áudio pra mim também. Tá mais cheiroso do que filho de barbeiro, né? Quem foi que passou esse perfume todo em ti? A mamãe. Foi a tua mamãe, foi? A tua mamãe que passou, tu tomou banho, passou perfume e tudo pra poder vir aqui? É, tudo isso. Tudo isso? Me dá, vem cá, pai e mãe. Me dá o microfone, minha gente. Aqui, me dá aqui, pai. Rapidinho, o microfone. Fala aqui comigo. Fala aqui comigo. Me diz aí, tudo isso. E tu gosta de tomar banho? Eu gosto. Tu vai pra escola? Vou todo dia. Todo dia? Quais são os seus coleguinhas da escola? É... O Maxwell, só eu. Só eu, Maxwell? Tu só gosta do Maxwell? E o que vocês fazem? A gente brinca e... Estuda? Estuda. Mas vocês conversam na hora da aula? Não. Não? Olha... Não conversa, não? Fica caladinho. Tá bom, tá bom. Vai, tá aqui os ingressos, olha. Olha aqui, Zulu. Segura aqui, pai, rapidinho. Tá aqui os ingressos, ó. Segura os ingressos aqui, segura. Você vai pro cinema, você quer ir pra que filme? Você quer assistir que filme? Da Mona. Qual é o filme? Da Mona. Da Mona? Da Mona. Da Mona! Mamona! Esse aqui é o Davi. João, fica aqui do meu lado, João. E esse aqui é o João Davi. Cadê a outra foto do João Davi? Deixa eu ver a outra foto dele. Eu acho que é dessa outra... Essa é a foto, minha gente. Olha essa foto! Olha ali, me dá aqui os ingressos de entregar pro teu pai, João Davi. Olha ali na câmera do tio e faz de novo essa... Um monte! Foi um monte que ele mandou. Faz de novo essa pose. Olha ali na câmera do tio. Faz a pose do unzinho. Do unzinho. Olha ali. Ali, ali, ó. Ali, ó. Olha lá. Vamos fazer contigo. Tá longe? Tá? Vai, vai. Dá um sorriso lindo, sorriso lindo. Vai. Dá um sorriso lindo. Ótimo! Bem espontâneo, né? Elize, tudo bem, Elize? Elize, o prazer imenso de ter vocês aqui. Esse aqui é o pai, é o Davi, né, Davi? Tudo bem? Fala aqui no microfone. Foi um prazer receber vocês, viu? Vocês estavam em casa assistindo o programa. Todos os dias. E aí, assiste todos os dias? Que show! Todo dia, ó, pra ganhar, pra ganhar. Nesse dia ele chorou. Mentira! Eu não vou mais tirar foto, porque eu nunca ganho. Eu digo, não, vamos de novo, ela vai tirar de novo. Ela vai tirar, vai fazer outro. Aí, quando foi esse, ele se acertou. Ô, meu Deus do céu, ganhou essa coisa mais linda. Ainda mandou um áudio pra mim. Quem foi que mandou falar o áudio pra mim? Foi eu e o meu papai. Foi você e o seu papai? Como é que você fez o áudio? Faz de novo. Papai, mamãe e o papai. Tá bom. Papai e a mamãe falaram assim. Tia Márcia, eu vou aí te ver, que eu falei. Vem me ver, Davi. Vem me ver, João Davi. Vem me ver, João Davi. Peraí, vamos botar o áudio. Coloca o áudio aí. Papai. Tá bom. Papai e a mamãe falaram assim. Tia Márcia, eu vou aí te ver. Eu falei, vem me ver, João Davi. Vem me ver, João Davi. Vem me ver. Obrigada por ter me vindo. Por ter vindo me ver, tá bom, João Davi? Tu é uma coisa fofa. Me dá o teu abraço? É porque é difícil. Eles quase não me abraçam, né? Porque eu vi a tia brava na TV, aí quase não abraçam. Obrigada por ter vindo, viu? Olha, Davi, obrigada, viu, Davi, por ter vindo. Obrigada, Elisa. Obrigada. Eu não vou nem levantar, quero ficar perto dele, sabe? Obrigada. Olha, quer mandar beijo pra alguém em casa? Vai mandando aí. Manda beijo pra alguém. Vou mandar um beijo pra minha mãe, pro meu avô, pros meus parentes, entendeu? Todo mundo do bairro do Aleixo, em peso, assistindo, né? Sua programação é ótima. Pra todos os meus familiares, sogro, tio, tia, todo mundo. E tu quer mandar beijo pra alguém, Davi? Não, só mandar um beijo lá pro pessoal do Projeto Futuro do Aleixo, que é um projeto que a gente tem de futebol lá. E pra todos os meus amigos lá do Aleixo, meu pai, meu irmão, a cuidadora do meu avô, é esse daí, obrigado. Valeu pela ingraça, a gente vai continuar tentando pra ganhar mais, viu? E daqui ele também tem que mandar beijo, Davi, manda beijo, Davi, vai. Eu mando beijo pros meus priminhos, pro meu avô e tudo pra minha família. Mandou beijo pra mim também? Tá bem, eu vou dar beijo. Então tá bom, me dá um beijo. Eu vou te levar pra minha casa. O Agora Consumidor é agora ou é depois do intervalo, diretor? Vem cá então, vambora comer pra minha casa. Tchau, pessoal! Daqui a pouco a gente volta com o Agora Consumidor. Vem, gente, gente, eu vou levar ele pra minha casa. Vem, gente, eu vou levar ele pra minha casa.